Quando eu te encontrar Não vou querer te soltar Deixe o clima te levar Não me pede pra parar Você não vai querer parar de me olhar Olha bem de perto, eu não sei o certo, mas eu sei Quero você aqui Quero você pra mim Amor, deixa eu te encontrar Vem me abraçar e não me solta Não me solta, não me solta Amor, quando começar Vem sem parar Não me solta, não me solta Não me solta, não me solta Não me solta, não solta Não me solta, não solta Não me solta, não me solta Não me solta, não me solta Não me solta, não solta Não me solta, não solta Não me solta, não Olha bem de perto, eu não sei o certo, mas eu sei Quero você aqui, quero você pra mim Amor, deixa eu te encontrar Vem me abraçar e não me solta Não me solta, não me solta, não Amor, quando começar Vem sem parar Não me solta, não me solta, não Amor, deixa eu te encontrar Vem me abraçar e não me solta Não me solta, não me solta, não Amor, quando começar Vem sem parar Não me solta, não me solta, não Não me solta, não Não me solta, não me solta, não Não me solta, não me solta, não Solta não, solta não, solta não, solta não